A CIDADE NO BRASIL A FAKA FAKA TOKUALAI KAMI HINE PANA AKANATU A FAKA 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 KAMI Mali é me vi, Mali é tessa, Naijiai e refra, Mali é mbajia, Nga Bamananga, Anjine ika famu ikodine, Bamananga, Nima jate mine, jate bimine, Bamananga, Mila me balia iku nunche baulabio, Bamananga, Mekode fo bitu ne kiladi, Bamananga fo, Watise ratu, Netse kamatu, Kuma tigikma, Watise ratu, Watitarani, Bamananga me baga fambai, Bala musanela, Bamananga me baga fambai, Mawati seratu fanganyeni tretina, Nite mil mofam kabikele ta interpretita, Nenume jili kasala, Badru kele kote, Nsira na jaha na manye, La haratate, Faso jugu benale, Cheni dusuta, Ka faso wulu jugu labo kubla wo chila, Jamana kung fin dimineu benale furuku, Politiki plasi ninau benale, Ankon nasuruku, yeah, Rumer bena bouyani realite, Entere personel bena chiani citoyen ette, Minuti kele majite no ta ka analiske, Minuti kele ngonofantandeu mena likide, Nenye be mali yigi, Yogo to la dofe, Awa nye be faso la, Seki to la kofé, Ma faso denyu mandomble, Na tabau tula, La kol de ungo, katoren onze, Yana fi mbula, Kounu bamananga me balia, Kera wma pinisyon, Awa kambe dron la, Domi ni mbebe kele son, Me legiti, Malagata, Cheke dobe dji la, Otoe kuru ambala, Malie me vi, Malie entesa, Naijiya yere fra, Malie mbadiya, Nga bamananga, Anjine i kafamu ikodine, Bamananga, Nima jate mine, jate bimine, Bamananga, Mila me balia, Kounu te ba wla vio, Bamananga, Mekwa de fobbit, We ne kila di, Hey, Nyo lano gobe nani, Skri tige, Bamananga do tufa, Tufa be nani, tige tige, Jamana piyesi do mai, Fendo koni ngana fali, Ninye maten, Jamana de, Fendo koni ngana fali, Awa, Jamana karafe be kungolo, korabolo, Nganan tansiyo, Jamana de ou nunjuru be karatobolo, Petrol ni e sansi kalmeti kola, Manipilasyon ou portini sa fa oufara, Kounbolo boboa do bolo, kado doare bolo, Nod de alternancier, a on sentala, Jombenashi ninja di plan foiré, Fasso kanu sarai kotra boiré, Mimisa donale, tige tige donale, Be boraka lama koturu, tige bete bom marle, Neskorako, sanfien nana, Burubana et sansi bana, Fama de oumbora ka fantan de ounto, Anjama kachame mokoba, Et chenye moho toro jamana konoya, Et chenye moho toro jamana konoya, Mimisa donale, 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 Maureri jana fuhiraone United. Mimisa duba, brainstorm, Cymara nana, Na mimi kakela k aspects tam 不是 gimme, Nime Television, Mimisa donale, porque não é o mas Não é o nacional mesmo Canto é o erro de tudo Não puxam, você vai arrosar Vou fazer isso A palavra do New church Do se afacar Por que não é o jama Eu não sou muito Não sou muito fã, o que não é o que pensou O que não é o que pensou É o que eu dou o café Eu acho que é muito fã Eu é meu filho Eu acho que é muito fã Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu que ele quer! Estar! 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 Estar com o povo que você quer! Estar com o povo que você quer! Tchau. Tchau.